Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Gerson Clara é reeleito presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Cassiano Maia conduz escolha criteriosa para definir novo secretariado de Três Lagoas. A Petrobras solicita incentivos para retomar a fábrica de fertilizantes. A decoração natalina de Três Lagoas será inaugurada nesta quinta-feira. O Emosu de Três Lagoas manterá atendimento nesta quinta também. E o campus da UFMS de Três Lagoas pode se transformar numa universidade autônoma. Para a gente falar sobre o assunto, nós vamos receber hoje aqui nos nossos estúdios a diretora do campus de Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de ações da Polícia Militar, mandados de prisão cumpridos durante rondas ostensivas. E ainda, Ana, uma operação entre Polícia Civil, Vigilância Sanitária e também órgãos do consumidor ali em Brasilândia, que resultou na apreensão de 100 quilos de alimentos impróprios para o consumo. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Quem chega agora com o seu destaque é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta quinta-feira. Vamos falar de futebol. É, o time da Sejuvel Três Lagoas vai jogar contra o Costa Rica com a vantagem do empate e assim podendo avançar para a semifinal do Sumatogrossense Sub-15. Daqui a pouco, todos os detalhes. Vamos agora com o destaque da Ana Galvão. Bom dia, Ana. Olá, bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Daqui a pouco eu trago informações sobre a credencial de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência. É já, já. Agora são 6 horas e 36 minutos, 6 e 36. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta quinta-feira é de céu com variação de nebulosidade. Há probabilidade de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima poderá chegar a 29. Em Paranaíba, a mínima é de 21 e a temperatura máxima de 31 graus. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 22 e máxima de 29. Inocência tem mínima de 21 graus e a máxima de 29. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 19 e a máxima deverá ser de 32 graus. Agora são 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. Antônio Luiz, e como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Hoje dá para te contar que é sexta-feira, né? Já dá, né? Feriado, né? Feriado prolongado está confundindo aqui, Tô Tão Tão. Já dá para mesmo. Está confundindo. 23 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar bastante alta, Ana, em 80%. E abrindo aí a janela para o nosso céu, o céu de Três Lagoas. Um céu com poucas nuvens, Ana. Mas tem aí, tem previsão de chuva? Tem possibilidades, mas é bem remota hoje aqui para Três Lagoas. Mas pode ser que tenha, sim, para algumas regiões de Mato Grosso do Sul. Mas a véspera de feriado, na verdade, será ensolarada com temperaturas em elevação, viu? A quinta-feira, véspera do feriado nacional da Proclamação da República, amanhã, começou fresquinha, né? E a temperatura mínima hoje será de 11 graus, índice registrado em Amambai, no extremo sul do estado. A menor mínima hoje foi lá em Amambai. O sol predomina e as temperaturas devem subir ao longo do dia. Outras mínimas desta manhã foram 12 graus em Maracajú, 13 em Jardim, 15 em Ponta Porã e 15 em Dourados e Itaquiraí, na região sul, friozinho, né? 12, 15 graus, bem geladinha, né? Poxa, bem gelado. A capital Campo Grande registrou hoje mínima de 20 graus, mas ao longo do dia os termômetros na capital também vão subir, vão chegar aos 31 graus. A região sul do estado ainda vai ter máximas, né? Começou com a manhã fresquinha, mas deve ter a máxima hoje em média de 30 graus lá na região sul. E aqui pra região de Três Lagoas, então, região de Costa Rica, Três Lagoas, hoje nós vamos ter máxima de 31 graus. A meteorologia não descarta pra hoje pancadas de chuvas em áreas isoladas no extremo norte e nordeste de Mato Grosso do Sul, não dando chuva, então, pra região de Três Lagoas. Não temos previsão de chuva pra hoje, não. Podemos ter pancadas isoladas aí no estado, principalmente para a região norte. Agora são seis horas e trinta e nove minutos, seis e trinta e nove. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia, pra você que está acompanhando o RCN Notícias pela Rádio Cultura FM, pela TVCHD ou através das nossas redes sociais. Nosso muito obrigada. E você pode participar com a gente, pode interagir, fique à vontade. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, o nosso WhatsApp, anota aí. É o 999840163, 999840163. Agora são seis horas e trinta e nove minutos, seis e trinta e nove. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega trazendo pra gente as informações do setor policial. Oi, Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Bom dia, Antônio Luiz. Ana, vamos falar aí de mandados de prisão, porque as rondas ostensivas, que são aquela vistoria da Polícia Militar pelos bairros, têm surgido efeitos no cumprimento de ordens judiciais. Ontem a Polícia Militar informou que três mandados de prisão foram cumpridos do dia anterior para ontem e entre esses um homem chegou a implorar para a Polícia Militar para que o mesmo fosse preso. Essas ocorrências aconteceram, Ana, após essas rondas ostensivas. O primeiro foi no bairro Jupiá, onde a Promuce, a promoção da mulher segura da Polícia Militar, que faz rondas nas proximidades de vítimas de violência sexual, violência doméstica, estava sendo ali monitorada pela Polícia Militar, quando os militares do Promuce acabaram vistoriando uma pessoa em atitude suspeita. Durante essa abordagem foi verificado que se tratava do homem aí que era o ex-companheiro da vítima e a qual estava sendo processado por perseguição, violência doméstica e teria contra o mesmo aí uma ordem judicial para não se aproximar. Durante aí essa vistoria, esse cidadão nada de ilícito foi encontrado com ele, mas durante a checagem no Banco Nacional da Justiça foi confirmada uma ordem judicial de prisão. Esse cidadão foi preso, levado para a DEPAC, onde ficou à disposição da Justiça. Já no período da tarde, Ana, a Força Tástica fazia rondas pela região do bairro Nossa Senhora Aparecida e também ali pelo Santa Terezinha, quando uma pessoa que estava em situação de rua abordou a viatura da Força Tástica e esse homem disse para os policiais, me prendam, por favor, não aguento mais ficar na rua. Pelo amor de Deus, me prendam. Os policiais fizeram uma checagem no Banco Nacional, a qual foi confirmada ali essa ordem judicial de prisão e o mesmo foi levado para a DEPAC, ficando à disposição da Justiça também. A outra ordem judicial, Ana, foi cumprida no bairro Paranapungá, onde os moradores têm reclamado frequentemente por conta do alto fluxo de usuários de drogas que ficam nas ruas perturbando e tirando a tranquilidade dos moradores daquela região e também a segurança, já que a maioria desses usuários praticam os crimes de furtos para poder comprar entorpecente. Os policiais do Getã faziam a fiscalização no local quando fizeram abordagem de algum grupo, um grupo de usuários e durante a checagem no Banco Nacional, um desses usuários acabou bingando, como se diz no jargão policial, a ordem judicial, o mandado de prisão. Foi pedido o apoio de uma viatura camburão que levou esse homem para a DEPAC, ficando à disposição da Justiça. Casos como esse, Ana, são primordial para a polícia ser destacado porque a maioria desses casos são pessoas que cometem alguns crimes, mas ganham o benefício da Justiça de responder o processo em liberdade e acabam voltando a delinquir. Muitos desses casos, principalmente no caso de violência doméstica, os autores acabam voltando para perturbar e agredir as vítimas. Então, há essa necessidade da polícia de mapear os pontos mais críticos, os locais mais vulneráveis e pontos onde as vítimas de alguns tipos de crimes específicos residem para poder ter aí uma pronta resposta caso seja necessitada urgência e também fazer a prevenção da ocorrência, já que a maioria dos casos, Ana, é solicitado após o caso acontecer e assim a polícia se desloca. E a polícia tenta prevenir a ação delituosa fazendo essas rondas. E a polícia militar pede para que a sociedade ligue no telefone 90 ou então nos meios de comunicação do 2º Batalhão para denunciar casos suspeitos para poder fazer aí a antecipação de situações. E agora, Ana, é só denunciar para poder a sociedade poder ter um pouco mais de tranquilidade por conta dos usuários que estão tomando conta das ruas, Ana. Pois é, né, Alfredo Neto. Infelizmente. Alfredo, mas nós tivemos também uma operação no município vizinho aqui em Três Lagoas. Isso, Ana. Em Brasilândia, ontem, a polícia civil, a perícia da polícia científica, a Vigilância Sanitária e órgãos de defesa do consumidor visitaram nove restaurantes na cidade de Brasilândia. Desses nove restaurantes, Ana, dois apresentaram irregularidades. Um deles precisou ser lacrado por vender comida vencida. No estoque desse restaurante teria comidas vencidas que seriam preparadas ali para servir e entregue para os clientes e esses precisam ser fechados para adequação. Outro foi multado e teve aí notificações por conta de alimentação armazenada de forma irregular. Os materiais apreendidos totalizaram 100 quilos de alimentos impróprios para o consumo. Alimentos esses que foram levados, trazidos, perdão, aqui para Três Lagoas, na sede da polícia científica, a qual vai ser periciado para ser feito o laudo e entregue à justiça e assim a polícia civil de Brasilândia prosseguir com um inquérito policial contra esses restaurantes que estariam com esse tipo de alimentação imprópria para o consumo. Ambos vão aí, é claro, responder à justiça também por conta dessa situação, mas também por conta das irregularidades. Vão ter problemas aí com a prefeitura de Brasilândia na parte documental, já que esses locais estavam em conformidade com o atendimento necessário, o mínimo necessário para atender a clientelana. Lamentável, né, gente? Vendendo comida já vencida, hein? E a saúde da população, do consumidor, onde fica, hein? Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. 6 horas e 46 minutos, 6h46. Mas ainda falando sobre apreensão, gente, o Instituto do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul e Imaçu em parceria com a Polícia Militar Ambiental, a PMA, realizou a primeira apreensão de apescado na Operação Piracema 2024. A ação ocorreu aqui em Três Lagoas, no bairro Jupiá, onde foi identificado um comércio de pescada em atividade com espécie de peixe capturado de forma proibida. Ao inspecionar o local, as equipes solicitaram as notas fiscais dos pescados de cativeiro ao responsável. Entretanto, sobre uma das mesas, os fiscais identificaram um peixe da espécie pintado nativo, que apresentava marcas indicativas de pesca com arpão, uma técnica proibida para pescadores profissionais. Questionado, o proprietário do estabelecimento admitiu que ele próprio havia capturado o peixe, além de não ter realizado a declaração obrigatória do estoque referente a este pescado. A operação resultou na apreensão de 9 kg de pintado nativo, junto com 373 kg de peixe de cativeiro, incluindo 42 kg em pintada em posta e 4 kg de lambari no cativeiro. Além de 8 kg de curvina em filé, 71 kg de tilápia porquinho, 169 kg de pintado de cativeiro em posta, 18 kg de pacu inteiro, 60 kg de filé de tilápia e 9 kg de cabeça de pacu caranha. Ao todo, foram apreendidos 383 kg de peixes. O período de defesa, conhecido como a piracema, teve início agora no dia 5 de novembro e visa proteger a reprodução dos peixes e garantir a manutenção dos cardumes. A pesca nos rios da região está proibida até o dia 28 de fevereiro do próximo ano. Pescadores profissionais e comerciantes tiveram até o dia 7 de novembro para declarar os seus estoques de pescado ao Imaçu. Estoques não declarados estão sujeitos à apreensão e os infratores podem enfrentar multas de até R$ 100 mil ou até mesmo a suspensão da licença de operação. Olha aí então, né, a Polícia Militar Ambiental e o Imaçu realizando operações nesse período de piracema e aqui em Três Lagos resultando então na apreensão de vários pescados proibidos e sem declaração. Nesse período é necessário ter a declaração do estoque. Tem espécies que ficam proibidas a pesca. E eu sempre falo da importância de se preservar, de se respeitar esse espaço, gente. O período de reprodução dos peixes tem que ser respeitado. E depois os pescadores reclamam da falta de peixe aí nos rios. Claro, né, não respeita o período de reprodução e aí como faz. 6 horas e 48 minutos, 6 e 48 e o Natal, gente, já está batendo na porta, né, no próximo mês. Mas aqui em Três Lagos já estamos em clima de festa. Hoje, inclusive, acontece a inauguração da decoração natalina. A Prefeitura de Três Lagos vai inaugurar a tradicional iluminação de Natal Este ano, a decoração vai abranger 20 pontos diferentes, criando um espetáculo visual que ficará exposto por 50 dias, trazendo ainda mais encanto à sociedade e atraindo tanto moradores quanto turistas. Quarta-feira, às 19h, contamos com a presença de todos os Três Lagos, todas as pessoas que estão passando já, né, uma pequena feriada que vai ter aí, mas que já estão em Três Lagos. Venham somar conosco nessa grande noite. Durante a inauguração, as luzes de todas as decorações serão acesas em todos os pontos ao mesmo tempo. Olha, vai ser de todos os lugares que está combinado já com o prefeito. Assim que ele acende aqui, acho que acende todas as avenidas, o Jupiá também vai ser iluminado, lá no Arapuá também, acreditamos que vai ser um acender geral. A diretora de Cultura ressalta que a população vai se encantar com a decoração deste ano, que vai ter muitas surpresas. Muitas luzes, muito amor, muito carinho, muita dedicação de todos nós aqui da cultura, da professora Ângela, que não mediu esforço, e nosso prefeito, como sempre, na frente de tudo e fazendo a diferença. Além das luzes da decoração que foram montadas em diversos pontos da cidade, a decoração deste ano em Três Lagos ainda vai contar com a cidade natal, que foi montada aqui na esplanada da NOB, onde acontece a tradicional festa do folclore. As equipes do Departamento de Cultura trabalham para finalizar toda esta montagem que promete atrair muitas pessoas para esse local. Quero acreditar que a partir das 18 horas vai estar já aberto para visitação. Nós estamos contando aí com uma equipe boa para estar ajudando, orientando as pessoas, porque realmente os bonecos são feitos à mão. Então a gente já pede essa colaboração, né? Para quem vier visitar, não toque muito, não pegue, porque assim, nós esperamos deixar essa casinha aí por mais tempo e essa cidade natal abrilhantando cada vez mais. No ano passado, vândalos danificaram a decoração natalina. Por esse motivo, a diretora reforça a importância das pessoas prestigiarem e preservar a decoração feita com carinho. É feito para nós, né? É para a população. Então se cada um de nós colocar aí na cabeça que tem que ficar um tempo, um período, a gente vai acreditar que não é para pegar, não é para mexer, né? É para as crianças terem esse prazer de estarem aqui com os pais, os familiares. Então assim, o que a gente puder conservar, eu peço para todos vocês que nos ajudem. Além da iluminação, a programação natalina contará com uma série de eventos culturais que inclui exposições, apresentações de teatro, dança, músicas e outras atrações para todas as idades. Vai ter artesanato, vai ter shows durante 14, 15, 16. Nós vamos ter a praça de alimentação. Então os pais que vão sair de casa já, né? Ah, eu vou levar a criança, não vai ter nada para comer. Vai ter sim, nós vamos estar contando com uma praça de alimentação aqui. Tá aí, né, gente? Então hoje, né, a inauguração da decoração natalina na área central. Hoje é o dia que as luzes serão acesas. Vamos ver, né, como ficou essa decoração natalina que custou 3 milhões e 700 mil reais, né? Vamos acompanhar para ver como que vai ficar. 6 horas e 52 minutos, 6 e 52. E hoje, gente, é ponto facultativo no Estado, tá? As repartições públicas estaduais não funcionam hoje por conta do feriado do Dia do Servidor, que foi comemorado no dia 28 de outubro, mas o governo do Estado adiou para hoje para poder emendar com o feriado nacional, que amanhã, 15 de novembro, é o dia da proclamação da República. Então o governo do Estado emendou. Então hoje não tem expediente nas repartições públicas e nem amanhã. Amanhã também é um feriado nacional. Amanhã as repartições públicas municipais também não funcionam, assim como do governo federal. O comércio fica a critério de cada estabelecimento. Tem uns que abrem, outros não abrem. Aqueles que abrirem têm que pagar 100% de hora extra para os funcionários e têm que fazer a solicitação, protocolar o pedido no sindicato do comércio varejista. Então por isso que muitos optam por nem funcionar e outros acabam funcionando. O shopping funciona normalmente, supermercados também, mas as repartições públicas estaduais, o expediente só na próxima segunda-feira, tá? E por conta disso, gente, mesmo com esse ponto facultativo, o Emoçu de Três Lagoas estará com atendimento ao público hoje em sistema portas abertas até o meio-dia, apesar de ser ponto facultativo. O motivo, gente, é a demanda, né? Muita demanda e pouca oferta. Tem poucas bolsas. O Emoçu está necessitando de estoque de sangue. A gente acompanha agora na reportagem da Letícia Guimarães. Há três meses, o Emoçu de Três Lagoas está com déficit no estoque de sangue. Atualmente, há média de 318 doadores mensais, mas esse número é considerado insuficiente pela própria unidade. A coordenadora regional do Emoçu, Karine Barros, explica que cada pessoa pode doar uma média de 450 ml de sangue e muitas circunstâncias têm impedido dos doadores irem até lá. Vários motivos estão ligados a essa falta do comparecimento dos nossos doadores. Entre elas, o tempo, o clima, o acontecimento, ainda estão acontecendo algumas arboviroses, como dengue, chikungunya, zika, que têm afastado o doador, porque, neste caso, ele tendo alguma dessas doenças, ele realmente não pode doar. Para aumentar o estoque, nesta quinta-feira, 14 de novembro, o Emoçu de Três Lagoas está promovendo uma ação chamada Portas Abertas. O atendimento se mantém até o meio-dia, mesmo com o ponto facultativo decretado pelo governo do Estado nesta quinta, véspera do feriado da Proclamação da República. A assistente social do Emoçu, Jaqueline Amália, apontou as tipagens sanguíneas que estão em falta e quem pode se tornar um doador. Neste momento, nós estamos precisando de O positivo, O negativo, B positivo, B negativo, e A negativo. Você ser doador, você tem que estar bem, você tem que estar bem alimentado, aí você comparece até o Emoçu. A primeira coisa que a gente fala muito para a pessoa ter é uma boa vontade. Então, a partir do momento que você quer doar, que você tenha uma boa vontade, compareça, vem aqui, vamos conversar, com certeza você vai conseguir concretizar a sua doação e vai sair daqui. Além de ser uma pessoa mais leve, porque você vai estar ajudando um próximo, você vai se sentir uma pessoa completamente diferente quando você sai da doação. A doação no Emoçu precisa ser constante. Isso porque o sangue concentrado utilizado em procedimentos cirúrgicos possui o prazo de validade de 35 dias. As plaquetas necessárias em casos severos de dengue, por exemplo, duram apenas cinco dias. E para incentivar a população, a Assembleia Social destacou de que forma será o atendimento nesta quinta-feira para quem pretende doar bolsas de sangue. Hoje, na verdade, é um feriado aqui para o Estado, porém, a gente vai estar aberto para atender toda a demanda dos doadores que comparecerem, porque realmente a gente está precisando do sangue e para que a gente não tenha lá no futuro que falte para os hospitais. Então, a gente tem feito, nós vamos ficar abertos das sete ao meio-dia para que a gente consiga receber essas pessoas que não possam vir durante a semana para que venham hoje fazer a sua doação e nos ajudar a abastecer os estoques. Como funciona? A pessoa vem, faz o primeiro cadastro e aí, em cima desse cadastro, ele vai para a pré-triagem, ele vai fazer alguns testes, verificar a pressão, hematócto, ver se está tudo bem, ele vai para a triagem médica. Lá na triagem médica, o médico faz dezenas de perguntas e aí, em cima do que você responder, ele te inapta ou não. Se você for apto, você vai para a doação, lá você tira uma média de 450 ml de sangue e após o término, uma amostra desse sangue vai para os exames e a sua bolsa fica no status aguardando. Depois desse processo, você vai fazer tomar o seu lanche e depois você vai embora. Esse processo todo demora em uma média de 30 minutos. Pessoas do sexo masculino podem realizar a doação de sangue até quatro vezes ao ano, enquanto as mulheres podem doar apenas três vezes. A coordenadora, Karine Barros, pontuou que há diversos benefícios. O principal, a possibilidade de salvar uma vida. É muito importante a gente falar dos benefícios da doação de sangue, não só os benefícios legais, né, que esse doador tem, como benefícios das filas de banco ou preferências em escolas, não isso, mas eu falo do benefício que tem de estar renovando o seu sangue, de ter os seus exames feitos e principalmente de ajudar a outra pessoa, porque a gente às vezes só é sensibilizado quando alguém, algum familiar necessita de sangue. Então é importante a gente vir, fazer a doação, ajudar principalmente quem a gente não sabe lá na ponta, um bebê, um acendentado, alguém esfaqueado. Então esse é o maior ato de amor que a gente pode ter. Seis horas e cinquenta e oito minutos, seis e cinquenta e oito, a gente fala agora sobre trânsito, a gente fala sobre a credencial de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência, que sempre foi impressa, mas que agora a gente ganhou uma versão digital. Vamos acompanhar agora a reportagem da Anne Galvão. Pessoas com deficiência e acima dos 60 anos de idade já podem emitir a versão digital da credencial de estacionamento por meio do aplicativo da carteira digital de trânsito. Esse anúncio foi feito pelo Ministério dos Transportes e a credencial que antes era emitida pelos estados e municípios precisava ser impressa para ser exibida no painel do veículo, mas agora passa a ser digital e é válida nacionalmente. A emissão é feita online por meio do portal da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. O Departamento de Trânsito de Três Lagoas é quem monitora as vagas exclusivas na cidade. Bom, a gente mantém a ideia de ter o documento impresso, que algumas pessoas já tem, já assim o solicitaram, e agora tem o novo modal, que é esse documento digital. Então, a princípio, você consegue fazer a solicitação através da carteira digital que a pessoa tem no celular, ou então ela pode utilizar pelo site da Senatran. Então, a pessoa tem já o cadastro.gov, ela preenche alguns requisitos ou idade superior a 60 anos, ou ela tem uma deficiência que altere a sua mobilidade, que isso vai acabar gerando a possibilidade de você ter esse cartão. A credencial digital fica associada apenas a um veículo por vez. Qualquer pessoa pode usar a credencial para transportar o idoso ou a pessoa com deficiência, mesmo que o titular não esteja dirigindo. Mas, para evitar infrações, o dono da credencial precisa estar no veículo quando a vaga exclusiva for ocupada. A fiscalização é feita pelos agentes municipais de trânsito, que vão conferir, por meio das placas do carro estacionado, se há a credencial vinculada. Aquilo que é pedido pela legislação, 5% para o idoso, por exemplo, a gente tem um número superior desse percentual para uso dos idosos, assim também como o PCD. Áreas privadas também têm essa necessidade de ter esse cumprimento, assim como no shopping, nos atacadistas e áreas que você tem um estacionamento como mercados, você também tem essa necessidade e a gente tem sim ele cumprido com aquilo que é pedido pela normativa. O motorista que for flagrado estacionando em vagas reservadas será autuado. A multa é considerada gravíssima no valor de R$ 293,47, além de sete pontos na carteira de habilitação e a remoção do veículo. O aposentado, Oswaldo Alves, conta que já utiliza a vaga exclusiva de estacionamento, mas mesmo assim ainda enfrenta dificuldades no trânsito. Eu não sei como que eu consegui achar a vaga aqui hoje, porque tem dia que eu tenho que circular para poder achar. Agora, como eu vou no banco e vou nas lojas, para mim aqui está perto, mas tem vezes que eu tenho que deixar o carro bem mais longe. Já o mototáxi O Dernaldo Martins ainda não possui a credencial, mas disse que pretende solicitar a emissão. Ajuda muito, 100%, 100%, outro trânsito que está caótico, você entendeu? Muito movimento é bom para a gente que é idoso. Agora são sete horas e dois minutos, sete e dois. Antônio Luiz tem um recadinho para a gente agora, Totó? Isso mesmo, Ana, bom dia aí, você que está pensando em adquirir um imóvel e quer sair do aluguel. Então, espere um pouquinho aí antes de financiar a sua casa, porque a LRG construtora há anos vem investindo inclusive aqui na nossa cidade e está chegando novamente, trazendo aqui, proporcionando uma moradia com muito conforto, com muita segurança e o melhor, acessível. É, em breve vem aí o condomínio residencial Ecoville Três Lagoas 5 que é mais uma oportunidade incrível para você que é morador de Três Lagoas. Com esse novo empreendimento, a LRG vai superar a marca dos mil sonhos realizados aqui na cidade e não é apenas sobre comprar um imóvel, é sobre sair do aluguel, investir em qualidade de vida para você, para a sua família, então aguarde, viu, logo mais você vai poder aproveitar as melhores condições de compra. Você quer saber mais? Acesse o site www.lrgconstrutora.com.br e aí você vai conhecer de perto a LRG Construtora que está transformando vidas e construindo o futuro de Três Lagoas. Ana? Sete horas e três minutos agora são sete horas e três minutos, sete e três, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros valorizando o seu ambiente. Foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz climatização tecnologia e inovação na palma da mão. Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias Família Tudo Grupo RCN O Natal está chegando e a promoção Família Tudo do Grupo RCN não podia ficar de fora da melhor época do ano. Para fechar com chave de ouro nesse Natal tem um quadriciclo de presente pra você. Pra participar você já sabe compre nas empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Deise Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Você também concorre interagindo nas rádios Band FM Cultura FM na TVCHD e nas nossas redes sociais. Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos Amadeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Mademinas Mademinas Mademforro valorizando seu ambiente Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500 Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques a Ruiz Climatização tem a solução que você precisa implantação operação e gerenciamento através de um sistema moderno você previne gastos além de proporcionar a melhoria da saúde qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes com técnicos altamente capacitados a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas com atendimentos emergenciais em até 72 horas agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27 existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região com 25 anos de história a LRG construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias o seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG agora 7 horas e 8 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e se você quer investir aí com segurança com ótima rentabilidade você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred o RDC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas possui inclusive um prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente no Cicobi Metalcred você pode ter retornos de até 115% do CDI e isso é rentabilidade dos seus investimentos a maior do mercado então quanto mais você investir melhor é você não pode perder essa grande oportunidade entre em contato agora mesmo com o Cicobi pelo número 673521 0789 ou ainda faça uma visita à agência fica ali na Munir Tomé 764 e você vai conhecer mais sobre tudo isso Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Ana? agora são 7 horas e 9 minutos 7 e 9 muito obrigada pela tua audiência pela tua companhia eu quero agradecer aqui a audiência da Lúcia Rosa do Luiz Henrique Carvalho do Luiz Benites Alcântara do Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros ele diz bom dia Ana Cristina bem vindo Totó de volta hoje é feriado coisa boa para os servidores do Estado viu gente para os servidores estaduais por conta do feriado do dia do servidor que foi adiado para hoje o Ari Costa também na audiência ele desquentou amanhã é feriado hoje é sexta-feira hoje é sexta-feira a Dina Souza também na audiência a Vanessa Guiar também na sintonia bom dia Vanessa obrigada pela audiência o Vanderlei Duarte a Thelma Brum também na sintonia Noemi Medeiros bom dia lindona obrigada pela audiência de sempre o Marcel Capiramed ele diz olha deveria divulgar o nome dos restaurantes lá de Brasilândia que encontraram alimentos impróprios para o consumo alimentos vencidos sendo comercializados ele diz que quando está trabalhando lá no município de Brasilândia pega marmitex em restaurante o Altair Carlos Barbosa também na audiência muito obrigada a Neide Aparecida a Rosana Magalhães a Inês Moraes a Maria Terezinha Lima também na audiência muito obrigada a todos vocês pela sintonia fique à vontade pode mandar o teu bom dia pode comentar os assuntos que estamos abordando a Margarete Lopes também na audiência né Margarete que entou né com cara de cesta obrigada viu Margarete pela audiência a Sueli de Paula ela diz bom Diana sou PCD e infelizmente enfrento muitas dificuldades para estacionar nas vagas especiais que geralmente estão ocupadas por pessoas que não tem deficiência e não vejo essa fiscalização atuante multando e fazendo valer os nossos direitos é lamentável né Sueli obrigada pela tua audiência olha aí o relato de uma pessoa que é PCD ela disse que quando precisa estacionar os estacionamentos estão ocupados por pessoas que não tem nenhuma deficiência é olha é vergonhoso isso né gente isso acontece principalmente nos supermercados supermercados é que tu vai a muitos lugares shopping você encontra as vagas que são destinadas para essas pessoas estão ocupadas por outras que dizem que é rapidinho é vergonhoso né o rapidinho acaba ocupando o espaço de quem precisa gente a pessoa tem dificuldade para locomoção assim como os idosos tem que respeitar essas vagas justamente para quando eles chegarem ali nesse espaço eles terem onde estacionar estar mais próximo do local que eles vão descer né não é melhor você ter as duas pernas né conseguir se locomover do que precisar de alguém que custa andar um pouquinho ou que entrar dentro do estabelecimento né se deixar de carro né que é uma comodidade que não lhe é ai ai eita nós 7 horas e 12 minutos agora 7h12 olha só gente o projeto para retomada da unidade de fertilizantes nitrogenados a UFN3 em Três Lagos segue avançado viu com perspectiva de que a obra seja retomada no próximo ano na semana passada uma reunião estratégica entre a prefeitura de Três Lagos e a Petrobras discutiu a retomada do projeto o prefeito Ângelo Guerreiro presidente da Câmara Municipal prefeito eleito Cassiano Maia receberam representantes da Petrobras para detalhar o avanço do projeto e as necessidades para a implementação a Petrobras solicita o apoio do município especificamente com incentivos fiscais como explica o presidente da Câmara Cassiano Maia estivemos juntos com a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro com os secretários envolvidos referente ao assunto da nossa UFN3 toda a equipe de governo e também da Procuradoria Jurídica onde a Petrobras vem nos solicitando o apoio aos incentivos fiscais principalmente relacionados a nível estadual mas no que diz respeito ao nosso município incentivos de IPTU e claro a reavaliação da doação da área que já se perdeu o prazo já está em tempo de devolução e que nós precisamos a nível de Câmara Municipal fazer a aprovação do projeto de lei de sessão da área segundo Cassiano o projeto de lei para a sessão da área cujo prazo expirou será apreciado pela Câmara Municipal que está empenhada em aprová-lo ainda neste ano pelo fato da Petrobras não ter concluído a fábrica dentro do prazo automaticamente a área retorna ao município por isso da necessidade da aprovação de um novo projeto autorizando a sessão da área para a Petrobras Nesse caso pelas tratativas temporais já se teria o prazo de devolução haja visto que nós não temos a empresa funcionando no local mas existe todo um entendimento e apoio não só da sociedade translagoense mas da nossa Câmara Municipal da gestão do prefeito Angelo Guerreiro de estar todos empenhados nesse assunto de reestruturação de reinício dessas obras para que a UFN3 possa estar atuando aqui no nosso município tenho certeza que nós vamos fazer todo um empenho necessário para aprovação desse projeto estamos finalizando a análise de jurisprudências para que seja feita ainda nesse período pós eleição o senhor acha que esse ano ainda é possível aprovar tudo isso? acredito que sim haja vista a prioridade do assunto em relação da importância para o nosso município eles deram prazo para vocês? não, eles têm a expectativa de estar sempre acelerando para que as tratativas sejam feitas para que eles consigam apresentar aos seus investidores ainda esse ano para que as tratativas sejam feitas mais rápido e o reinício realmente se concretize no ano de 2025 as obras da fábrica de fertilizantes nitrogenados em Três Lagoas foram paralisadas em dezembro de 2014 após a Petrobras romper o contrato com o consórcio UFN3 e a previsão é de que as obras sejam retomadas a partir do segundo semestre do próximo ano A UFN3 é vista como um pilar para o desenvolvimento econômico local e regional e a sua conclusão envolve investimento de aproximadamente R$ 3,5 bilhões com previsão de operação para 2028 Em outubro deste ano o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a retomada do projeto incluindo no plano estratégico 2024-2028 Em declarações recentes a presidente da Petrobras Magda Chambriardi reforçou a importância do setor de fertilizantes para a Petrobras que busca expandir o mercado de gás e reduzir a dependência da importação de fertilizantes no Brasil Com uma produção estimada de 1,2 milhão de toneladas de ureia e 70 mil toneladas de amônia a UFN3 atenderá aos estados do centro-oeste e sul-esteste regiões onde a demanda por fertilizantes cresce constantemente A localização estratégica em Três Lagoas possibilita maior agilidade na distribuição dos produtos Tá aí né gente caminhando tomara que dê tudo certo esse projeto para a retomada da UFN3 parece que agora realmente vai a Petrobras está na fase no processo de licitação da empresa para contratar a empresa que ficará responsável pela retomada desta obra a obra já está inclusa incluída no projeto no plano de investimentos da Petrobras a partir do próximo ano então agora precisa aguardar esses trâmites aí para que realmente as obras possam ser retomadas e isso vai acontecer no próximo ano a partir do segundo semestre do ano que vem o que é muito importante o que é muito bom para a economia de Três Lagoas para a economia de Mato Grosso do Sul e do Brasil também porque o Brasil vai deixar de importar um pouco de fertilizantes com os fertilizantes que serão produzidos aqui em Três Lagoas 7 e 17 e falando inclusive em investimentos da importância da industrialização nós falamos aqui inclusive na semana passada que o prefeito eleito de Três Lagoas é o presidente da Câmara Municipal Cassiano Maia ele convidou o Adhemar Silva Júnior que é o secretário de desenvolvimento econômico de Campo Grande para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de Três Lagoas porque é uma secretaria que trata justamente sobre isso que nós estamos falando sobre a industrialização sobre o desenvolvimento econômico e eu conversei inclusive com o doutor Cassiano Maia sobre esse convite que ele fez para o Adhemar vamos acompanhar essa área do desenvolvimento econômico é uma área muito importante a gente já está sabendo que o senhor convidou inclusive o secretário de desenvolvimento econômico de Campo Grande para ser o seu secretário aqui em Três Lagoas é houve uma tratativa de conversa a nível até de buscas de experiências de conhecimento para que ele pudesse estar aí nos auxiliando nos dando apoio realmente ele hoje é secretário a nível de Campo Grande Mato Grosso do Sul a gente precisa que o nosso município tenha uma representação que possa estar cada vez mais atuando nesse desenvolvimento econômico industrial na busca de emprego na busca de oportunidades para o nosso município e é com esse intuito que a gente teve essa primeira conversa e estamos aí fazendo várias avaliações inclusive ele está nos ajudando muito a atravessar todo esse momento de escolhas e de entendimento além dele mais algum outro nome já meio que definido já convidou? não conforme a gente conversou a gente precisa realmente finalizar toda essa situação de transição de governos aonde estamos fazendo os levantamentos junto com a gestão de forma coerente responsável para que a gente consiga ter um entendimento macro e entender os melhores nomes então nesse momento a gente ainda não tem a gente tem aí o Três Lagoas com nomes excelentes para poder estar participando para poder estar ajudando temos os nomes da gestão que realmente uma gestão que está sendo aprovada pela população traslagoense nomes que podem estar dando continuidade então temos nesse momento a espera do final dessa transição para que a gente possa aí estar finalizando essa escolha e apresentando a sociedade É, tá aí né doutor Cassiano Maia prefeito eleito de Três Lagoas está definindo o seu secretariado alguns nomes já estão sendo ventilados no caso do Ademar já houve esse convite apesar que o Ademar ficou de dar uma resposta mas é uma pessoa da confiança do Cassiano também uma pessoa que ele entende que vai contribuir muito para o desenvolvimento econômico de Três Lagoas e a gente sabe realmente da importância de ter uma pessoa preparada para esse cargo para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo nos últimos anos eu já falei aqui que essa é uma secretaria que ficou um pouco de lado ela não foi tão valorizada na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro tanto que a gente não viu grandes investimentos sendo instalados aqui em Três Lagoas nesses últimos anos então acho que na gestão do Cassiano essa secretaria ela terá uma importância um pouco maior tanto é que é um dos primeiros nomes que a gente ouviu falar e ele convidou para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico mas tem outros nomes também já sendo ventilados por exemplo o próprio diretor-geral da Câmara de Três Lagoas o André Bacalá ele deve ser o secretário-geral da Prefeitura a gente até tinha falado que ele poderia ser o secretário de governo mas não Bacalá deve ser o secretário-geral da Prefeitura até por conta da experiência já dele ali no legislativo da importância desse elo que é necessário entre legislativo e executivo ele já tem uma habilidade para conversar com os vereadores para manter a harmonia que se faz necessária entre executivo e legislativo então o André ele deve assumir a secretaria-geral da Prefeitura e tem outros nomes aí uns eu vou até não falar agora aguardar mais para frente para que a gente possa divulgar mas algumas pessoas podem ser mantidas na própria Prefeitura mas a maioria do secretariado deve ser novo deve ter uma cara nova aí com a marca do Cassiano que é necessário essa mudança para que possa apresentar melhorias naquilo que a gestão atual deixou um pouco de lado e é preciso realmente ter essa troca e o Cassiano certamente vai escolher pessoas técnicas conforme ele disse e claro que da sua confiança 7 horas e 21 minutos 7 e 21 falando ainda sobre política gente ontem aconteceu eleição para a escolha da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e com apoio unânime dos deputados o Gerson Claro segue presidindo a Assembleia Legislativa aqui do Estado os 24 deputados estaduais confirmaram a permanência de Gerson Claro à frente da Assembleia Legislativa a eleição da mesa diretora foi marcada no mês passado e aconteceu na manhã de ontem a tendência já era permanência de Claro à frente da Casa dada a boa avaliação da sua gestão entre os demais deputados após a reeleição Gerson Claro agradeceu os votos Olha, eu estou muito feliz de ter recebido a confiança dos colegas deputados é um sinal de que o nosso trabalho vem sendo feito com eficiência com aquele compromisso uma Assembleia transparente nós já estamos das Assembleias que tem nota maior em transparência no Brasil e a gente ter feito um trabalho efetivo de abrir a Assembleia para a população a população de Mato Grosso do Sul está tendo um entendimento da importância do poder legislativo que efetivamente tudo o que acontece na vida das pessoas do Mato Grosso do Sul de uma forma ou de outra passam aqui pela Assembleia nós votamos o orçamento do Estado nós votamos políticas de direitos do consumidor nós fazemos audiência para debater grandes problemas como problemas climáticos como foi a votação da lei do Pantanal nós debatemos a questão da educação que é essa busca nossa de inovação de melhoria de tecnologia e agora com um debate forte sobre esse avanço da escola de tempo integral Nos dois últimos anos Gerson Claro defendeu a bandeira da participação popular nas discussões da Assembleia Legislativa e o papel democrático de interlocução com os demais poderes que renderam frutos positivos para a população além de estabilidade política para Mato Grosso do Sul Confirmada sua presença à frente da Assembleia Gerson falou sobre os próximos anos Eu acho que o que a gente aprendeu capacidade de ouvir as diferenças capacidade de entender as necessidades fez a diferença não é que nós fomos democraticamente de diferença é que a capacidade de ouvir as pessoas e das pessoas se sentirem acolhidas tanto os deputados quanto os servidores quanto a população é o que está fazendo a diferença hoje então a gente quer aprender mais ouvir mais e trabalhar mais Além de Zerzo Claro na presidência foram escolhidos para a mesa diretora os deputados Renato Câmara como vice-presidente Zé Teixeira como segundo vice-presidente e Mara Caseiro como terceira vice-presidente Paulo Correia na primeira secretaria Pedro Kemp na segunda secretaria e Lucas de Lima na terceira secretaria Regimentalmente o mandato da nova mesa diretora responsável pela condução política e administrativa da Assembleia começa no dia primeiro de fevereiro de 2025 Tá aí então lá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul já tudo antecipado tudo resolvido ontem já aconteceu a eleição para a escolha da nova mesa diretora Gerson Claro sendo reconduzido para a presidência da Assembleia aqui em Três Lagoas a eleição vai acontecer no dia 1º de janeiro do próximo ano mas também já está tudo certo tudo acordado para que o vereador Tonhão assuma os dois primeiros anos como presidente da Câmara e o vereador Adriano César Rodrigues o sargento Rodrigues assuma os dois próximos anos então eles já fizeram um acordo aí só que é preciso aguardar a eleição que vai acontecer no dia da posse dos vereadores no dia 1º de janeiro 7h25 vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta para falar sobre a possibilidade gente do campus da UFMS em Três Lagoas ser transformado em universidade autônoma daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros valorizando o seu ambiente foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas ruiz climatização tecnologia e inovação na palma da mão Ciclob Metalcred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias conheça o recibo de depósito cooperativo do Ciclob Metalcred investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Ciclob Metalcred é mais que uma escolha financeira quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados vendedores vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00 Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região com 25 anos de história a LRG construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias o seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG é, é, é é rádio é TV é, é, é é jornal na internet é, é, é é conteúdo pra você que vive o MS é, é, é rcn67.com.br 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 Agora são 7 horas e 29 minutos 7h29 e a direção do campus da UFMS em Três Lagoas a gente trabalha para transformar o campus local em uma universidade federal autônoma capaz de ampliar a oferta das atividades do ensino, pesquisa, extensão e inovação para atender demandas específicas da região acompanhe a reportagem O assunto inclusive foi debatido na sessão desta terça-feira da Câmara Municipal de Três Lagoas e foi abordado pelo vereador Antônio Embeck Júnior Tonhão que usou a tribuna da Câmara para falar da importância do campus da UFMS ser transformado em universidade federal Exatamente esse é um sonho acalentado há muitos anos eu sou egresso da UFMS já tenho essa pauta há algum tempo aqui na Câmara nós já tivemos alguns sonhos que nos taxavam como louco e esses sonhos foram se transformando em realidade como curso de engenharia de produção como o curso de medicina nós conseguimos o hospital regional agora nós precisamos transformá-lo também em um hospital universitário mas a maior demanda e que isso significaria muito para o desenvolvimento da nossa cidade e transformaria Três Lagoas realmente num polo de educação de ensino superior era transformar o campus nosso da UFMS em universidade federal de Três Lagoas ou universidade federal da Costa Leste na verdade Ana o nome pouco importa o que importa é o que isso ia significar uma nova estrutura administrativa mais recurso mais investimento mais estrutura e mais autonomia e aí automaticamente com essa estrutura montada nós teríamos aí uma análise do que a nossa cidade e o que a nossa região exatamente precisa por exemplo curso de fonoaudiologia de psicologia de fisioterapia estou dando alguns exemplos que são demandas que a gente tem aqui diariamente desses profissionais terapeutas ocupacionais a direção da UFMS em Três Lagoas tem feito todo um trabalho de mobilização para que o campus local seja transformado numa universidade federal e na opinião do vereador Antônio Wembeck Jr isso será muito importante pois Três Lagoas se transformará num polo universitário e se isso acontecer a exemplo do que aconteceu em Dourados é uma situação muito simples de você fazer uma pesquisa e ver a transformação que isso dá para o município para toda a comunidade então eu vim nessa sessão especificamente fazer esse comunicado para os vereadores pedir um apelo essa solicitação de apoio porque eu acho que se todo mundo se mobilizar a gente conversar com a bancada com a bancada federal a gente vai conseguir realmente mobilizando toda a classe política fazer a diferença para que isso se transforme em realidade é muito importante que a sociedade civil se organize organizada possa participar e também que todos possam votar falando da transformação do campus isso é emblemático é uma das maiores conquistas e se realmente a gente conseguir transformar o nosso campus aqui numa universidade federal de Três Lagoas vai ser o marco importante da história do município de acordo com a proposta da direção do campus local da UFMS uma nova universidade em Três Lagoas terá capacidade de oferecer uma ampla gama de cursos e programas voltados especificamente para os setores essenciais reduzindo a dependência de profissionais de outras regiões além disso será possível fortalecer a pesquisa e incentivar o desenvolvimento de tecnologias e práticas inovadoras o que trará benefícios diretos para a indústria local possibilitando avanços em áreas como tecnologia de produção sustentabilidade e gestão de recursos naturais ainda de acordo com a direção a proposta para transformar o campus de Três Lagoas em uma universidade autônoma é uma iniciativa visionária que promete alavancar o potencial educacional e econômico da região integrando o ensino pesquisa inovação e responsabilidade social 7 horas e 33 minutos e para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios a diretora do campus da UFMS em Três Lagoas a Larissa da Silva Barcelos é a nossa entrevistada do dia a quem eu agradeço viu Larissa por ter aceito o nosso convite bom dia seja muito bem-vinda muito bom dia Ana agradeço o convite quero cumprimentar também a população de Três Lagoas dizer que é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã Larissa fala um pouquinho mais para a gente sobre esse projeto de vocês o que levou a direção da UFMS estar fazendo essa solicitação para que o campus seja transformado numa universidade autônoma eu vou contextualizar bem rapidinho como isso vem se desenvolvendo ao longo dos anos que eu acho que é importante a gente trazer para a população que isso não é uma proposta nova então ainda na gestão do professor José Menoni ele começou essa discussão porque hoje o campus de Três Lagoas é a maior unidade fora de sede da UFMS e isso do ponto de vista administrativo gera muitas demandas que nós às vezes não conseguimos trabalhar devido à organização administrativa que nós temos de fato hoje então o professor Menoni começou esse projeto começou esse sonho e aí com o professor Osmar que me antecedeu no cargo nós tivemos o fortalecimento da unidade no sentido da abertura de novos cursos da criação de projetos que alavancaram a universidade o campus e hoje sob a minha gestão nós estamos finalizando o projeto para que ele possa ser apresentado então para a comunidade universitária então a gente ter uma coisa estruturada escrita uma proposta clara para que as pessoas tenham conhecimento mesmo do que nós pretendemos com essa nova universidade e aí a partir dessa apresentação para a comunidade universitária que está prestes a acontecer nós vamos levar para a nossa reitoria que já está ciente do projeto que apoia a iniciativa desde que seja um projeto apoiado pela própria comunidade universitária e aí então ir para Brasília conversar com o ministério com a bancada e fazer esse projeto acontecer esse é um processo fácil na sua avaliação para acontecer ou não nós temos potencial quando nós olhamos os indicadores hoje do campus de Três Lagoas quando nós olhamos o trabalho que é realizado o potencial ele é muito grande mas é um trabalho além de administrativo político que vai demandar bastante esforço mas eu acredito que talvez não seja tão simples mas que ele é possível e que vale a pena trabalhar para que ele aconteça ou seja o apoio da sociedade da classe política conforme o vereador disse é importante né exatamente agora esse trabalho de apresentar para a população esse trabalho é muito importante e aí nós estarmos aqui conversando sobre isso é fundamental para que as pessoas entendam o que elas vão ter de benefício né se isso acontecer então não é um projeto só do campus de Três Lagoas da Larissa ou de um grupo de pessoas é um projeto que visa de fato trazer uma melhoria da qualidade de vida e da educação superior tanto para Três Lagoas quanto para a região o que que muda com isso o campus de Três Lagoas se transformando numa universidade autônoma qual é a diferença para o que é hoje hoje nós somos vinculados à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul né a nossa gestão central fica em Campo Grande então todas as nossas pró-reitorias a reitoria o recurso fica centralizado e aí a gente tem uma divisão e uma descentralização de parte desse recurso então todas as decisões vamos assim colocar do ponto de vista pedagógico e administrativo elas acabam começando em Campo Grande aí vem as discussões para Três Lagoas e a gente consegue alinhar de uma maneira que fique positivo para todo mundo a universidade sendo autônoma ou seja o campus de Três Lagoas sendo uma universidade nós vamos ter o repasse direto orçamentário do Ministério da Educação e do Governo Federal para Três Lagoas isso faz com que a gente consiga ampliar a oferta de cursos tanto de graduação quanto de pós-graduação que a gente aumente os projetos que a gente consiga trazer mais gente para dentro da nossa unidade e consequentemente nós vamos ter um olhar vamos colocar mais regionalizado então que Três Lagoas e a região precisa para que a gente possa oferecer de maneira direta então eu acho que isso vai impactar muito positivamente para a população como um todo inclusive quando você coloca cursos vocês teriam autonomia para isso para definir quais cursos precisam em Três Lagoas de acordo com a demanda mesmo da região e isso hoje o campus de Três Lagoas oferece 18 cursos de graduação e 8 cursos de pós-graduação entre mestrado e doutorado a ideia é que a gente consiga ampliar trazendo mais cursos da área da saúde porque hoje nós olhamos o potencial do campus de Três Lagoas os professores a estrutura que nós temos é possível que a gente amplie a oferta de cursos de graduação e também de pós-graduação nós estamos já com algumas propostas de residência médica residência na área da enfermagem e nós achamos que tudo isso fortalece e com uma universidade autônoma o processo para a gente conseguir a abertura desses cursos é muito mais rápido então impactaria positivamente para a população e quais cursos quando você coloca na área da saúde que vocês entendem que se faz necessário que poderia ser implantado na UFMS em Três Lagoas hoje nós temos já uma demanda da própria Câmara de Vereadores para que a gente faça a abertura de curso de Psicologia de Fonoaudiologia de Terapia Ocupacional que são áreas que nós estamos com uma demanda baixa de profissionais no mercado de trabalho então quando nós olhamos a estrutura hoje que tem é possível fazer a abertura desses cursos alguns outros cursos como Fisioterapia Educação Física Biomedicina também estão no nosso radar e a gente está fazendo uma pesquisa até para ver se é interesse da própria população que esses cursos sejam oferecidos pela uma instituição pública de ensino seria interessante porque é como por exemplo o curso de medicina alguns médicos acabam ficando na cidade outros não mas isso atrai profissionais para a cidade realmente quando você coloca de algumas outras áreas a gente sabe que existe uma demanda muito grande e uma carência muito grande o município quer contratar mas não consegue então tendo o curso aqui acho que facilita também nesse sentido da contratação desses profissionais com certeza quando nós temos um curso instalado no município como é o caso hoje da medicina e da enfermagem além de nós conseguirmos aumentar o número de profissionais no mercado de trabalho então a disponibilidade desses profissionais no mercado de trabalho a gente também impacta positivamente na saúde do município porque os nossos estudantes e professores estão junto com a população então quando você vai numa unidade básica de saúde quando você vai em qualquer hospital aqui no município ou nas clínicas vinculadas ao sistema único de saúde nossos estudantes estão lá então como eles são pessoas que estudam que estão ali por dentro das coisas que são mais novas do ponto de vista tecnológico e de cuidado em saúde a população também ganha porque a gente acaba impactando positivamente no atendimento colaborando com o sistema de saúde local no sentido de formar mão de obra qualificada e aí consequentemente a população ganha com isso então a gente fica muito satisfeito de olhar os nossos estudantes dentro desses espaços porque além de possibilitar a contratação por parte do município e da região desses profissionais que a gente está formando nós também contribuímos positivamente para a melhoria da saúde especificamente mas nos vários outros setores também que a gente forma aqui no município e hoje como que está o curso de medicina que foi um curso tão aguardado tão inspirado hoje como que está o funcionamento hoje o curso de medicina no ano de 2024 está completando 10 anos 10 anos 10 anos de funcionamento nós formamos algumas turmas então desde 2020 o curso tem formado entre 50 e 60 médicos por ano o que é muito positivo é um curso que é reconhecido pela sua excelência dentro do ministério da educação então ele tem excelentes avaliações o ENAD é nota 5 que é nota máxima o conceito de curso que é a parte de infraestrutura e recursos humanos é nota máxima nós estamos com propostas de residência médica inclusive hoje é dia 14 né está passando lá na plenária do da na plenária nacional de residência médica uma proposta de residência em medicina de família e comunidade que seria a nossa primeira residência aqui no município de Três Lagoas então é um curso que ele está muito bem estruturado hoje o hospital os alunos eles fazem a onde as aulas práticas hoje as aulas práticas e os estágios obrigatórios são divididos no hospital Nossa Senhora Auxiliadora e no hospital regional então nós temos acordos de cooperação né as contratualizações junto com o governo do estado o município e os hospitais e eles abrem as portas para que os estudantes façam aí as suas práticas e consigam né desenvolver aquilo que eles aprendem na teoria vocês têm conhecimento se quando eles se formam eles ficam aqui ou eles têm ido para outras cidades muitos ficam a gente tem uma quantidade bem significativa não vou te dizer o número real né de quantos porque a gente não tem esse dado mas todas as vezes que por exemplo nós vamos fazer visita nos serviços de saúde a gente encontra um egresso então isso é muito gratificante porque nós vemos que estamos contribuindo de fato né para o mercado de trabalho local aqui e para a população como um todo hoje a UFMS em Três Lagos tem quantos alunos matriculados nós temos 3 mil estudantes de graduação né dividido aí nos 18 cursos que nós temos e 300 alunos de pós-graduação então ao todo nós temos ao todo nós temos 3 mil e 300 estudantes quantos professores 229 docentes e 82 técnicos como que tem sido esse processo os alunos tem concluído tem muitos que tem trancado como que tem sido nós temos uma flutuação que depende de vários fatores então quando nós olhamos a questão da evasão do trancamento é multifatorial né mas hoje por exemplo nós vamos ter uma colação de grau dia 17 de dezembro né de todos os nossos cursos e a previsão é que a gente gradue 385 novos profissionais então a gente tem aí uma perda durante o trajeto mas quando nós olhamos a taxa de sucesso a gente fica bastante satisfeito de olhar que ela tem melhorado a cada ano e muitos alunos são aqui de Três Lagoas ou vem de fora pra fazer faculdade aqui? nós temos nos últimos anos crescido o número de estudantes do município né então eu lembro eu sou de Três Lagoas e eu fiz enfermagem aqui né no CPTL eu me recordo que quando eu fazia a graduação de Três Lagoas era museu mais uma ou duas pessoas né no universo de 40 estudantes hoje a gente vê que isso tem crescido então lá de 2007 né pra 2024 isso tem crescido então a gente vê que a população tem buscado né tem estado conosco isso é muito positivo acho que até esse processo de aproximação que a gente fez com a comunidade né mostra que a Universidade Pública Federal ela é um desejo de muitos e ela é uma possibilidade que hoje muitos podem ter né então a população Três Lagoense tem sido bem atendida mas também nós atendemos muitas pessoas de fora então em junho eu fiz um levantamento diariamente nós recebemos estudantes de 16 municípios da região né então tanto do Mato Grosso do Sul quanto do estado de São Paulo é fora os outros que vêm de outros estados né que são mais distantes e acabam residindo mesmo em Três Lagoas isso é interessante né Três Lagoas se transforma no polo estudantil né no polo acadêmico isso é muito bom pra cidade mesmo agora os alunos eles ficam lá no Campus 2 o Campus 1 vocês têm oferecido outros serviços ali isso o Campus 1 ele se transformou num polo de extensão então quando nós falamos em universidade pública de ensino o tripé universitário é ensino que são as graduações né principalmente formado pelas graduações mas também pela pós-graduação a pesquisa que quem fortalece a pesquisa é a pós-graduação né e o nosso corpo docente que trabalha em áreas específicas ali e a extensão que é essa aproximação né da universidade com a comunidade então aquilo que a gente oferece de contrapartida pra comunidade que é quem nos mantém e aí aquele prédio do Campus 1 nós transformamos em um centro de extensão então hoje nós temos o escritório modelo de assistência judiciária que é vinculado ao curso de direito oferece acompanhamento judiciário gratuito pra população e por suficiente né então quem não tem condições de pagar em algumas áreas específicas além da defensoria nós temos lá o escritório que pode dar esse apoio faz orientações e faz muitos projetos interessantes junto com com o Poder Judiciário nós temos aí a clínica escola que está em processo de estruturação e a gente espera que até o início do ano que vem esteja em funcionamento vai funcionar dentro da rede municipal de saúde atendendo a população os estudantes de medicina enfermagem e das outras áreas né que queiram desenvolver qualquer tipo de projeto vão ter essa possibilidade nós inauguramos recentemente o primeiro hub de inovação do município de Três Lagoas então está também nessa unidade 1 onde a gente fomenta a inovação empreendedorismo temos empresa júnior lá dentro estamos com um projeto recém assinado com a Receita Federal tudo funciona nesse hub então a ideia é que a gente consiga né ampliar a oferta desse serviço de extensão para a comunidade a Universidade da Melhor Idade funciona lá também alguns projetos sociais da Prefeitura que usam as piscinas a piscina que a gente tem disponível a quadra né então ali virou um local de atendimento à população à comunidade que maravilha Larissa quero agradecer pela tua presença a gente fica aqui na torcida e o que depender da gente também para a gente poder contribuir com esse processo para que o campo seja transformado numa universidade nós estamos à disposição eu agradeço Ana e quero deixar um convite para a população nós estamos com a UFMS participativa que é um projeto que a reitoria fez inspirado no PPA do governo federal e onde nós estamos pensando a universidade para 2025 2030 então é o planejamento da nossa instituição e aí foi criada uma plataforma que chama participa UFMS onde nós podemos colocar as nossas propostas e aí não precisa ser só da comunidade universitária qualquer pessoa que tenha cadastro no gov.br pode entrar lá e falar assim ó eu quero que o campus de Três Lagoas ofereça tal tipo de serviço isso vai ser votado né pela população como um todo e nós estamos com essa proposta de criação de uma nova universidade a partir do campus de Três Lagoas lá nessa plataforma então eu quero convidar a população de Três Lagoas e Região a entrar na participa.ufms.br olhar as propostas que tem lá e deixar o seu apoio principalmente a essa proposta de criação de uma nova universidade de uma terceira universidade federal aqui no estado de Mato Grosso do Sul porque eu acho que isso vai fortalecer a nossa proposta e mostrar o apoio da população aí a esse desafio que a gente está iniciando agora que é criar essa nova universidade maravilha obrigada Larissa muito obrigada a gente conversou hoje com a Larissa Barcelos ela que é diretora do campus da UFMS aqui de Três Lagoas 7 horas e 50 minutos vamos agora para a capital vamos ao vivo com a participação do Gerson Vassov que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande Oi Gerson bom dia para você bom dia para você bom dia para você Ana bom dia para todos aí em Três Lagoas também a informação de hoje é sobre o TCU e sobre as obras na BR-163 tá isso também todas essas informações fazem parte de uma matéria que é destaque lá no nosso portal RCN67 para quem quiser acompanhar mais depois então ontem quarta-feira o Tribunal de Contas da União homologou com algumas condicionantes um acordo entre o Ministério do Transportes a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a concessionária CCRMS Via para obras na BR-163 em Mato Grosso do Sul essa decisão envolve aí mais um investimento de mais de 9 bilhões de reais destinados a duplicações criação de faixas adicionais acostamento posto de pesagem veicular além da instalação de equipamentos de segurança como passarelas e pontos de descanso para caminhoneiros o acordo encerra vem aí para encerrar processos judiciais e permite a readequação dos termos contratuais ao cenário econômico atual prevendo um reajuste gradual das tarifas de pedágio conforme avanço das obras de acordo com o texto divulgado pelo TCU Tribunal de Contas da União os valores serão atualizados para refletir o aumento do preço de insumos e corresponder às atualizações de mercado então esse é um destaque do lado do nosso portal tem muito mais informação para quem quiser conferir mais detalhes e eu volto com você Ana tá certo Gerson obrigada viu pela tua participação 7 horas e 52 minutos intervalinho a gente já volta com mais informações Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros valorizando o seu ambiente foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão Ciclob Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Família Tudo Grupo RCN O Natal está chegando e a promoção Família Tudo do Grupo RCN não podia ficar de fora da melhor época do ano para fechar com chave de ouro nesse Natal tem um quadriciclo de presente para você para participar você já sabe compre nas empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Você também concorre interagindo nas rádios Band FM Cultura FM na TVCHD e nas nossas redes sociais Família é tudo mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização com a implantação de um plano de manutenção operação e controle através de sistema moderno e transparente você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão Evite gastos desnecessários A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa Agende uma reunião pelo Whats 13997 901827 Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região com 25 anos de história a LRG construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil Todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG É, é, é É rádio, é TV É, é, é É jornal na internet É, é, é É conteúdo pra você que vive o MS RCN67.com.br RCN67.com.br RCN Notícias Agora são 7 horas e 56 minutos Muito obrigada pela tua audiência pela tua companhia A gente tem recebido aqui vários recadinhos através do Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC Inclusive, né o Adilson Oliveira ele diz Bom dia, Ana Quero parabenizar a diretora Larissa Barcelos pela ótima administração que ela tem feito à frente da UFMS Totó, a gente recebeu um recadinho também através do WhatsApp da Cultura e da TVC Tem um morador que está reclamando aí Totó Isso mesmo No loteamento OT, Ana na região do Novo Oeste O Demilson de Jesus Chagas está dizendo que está sem água há 24 horas e segundo ele sem previsão de volta Olha aí Atenção Sanessu no Novo Oeste na região do Novo Oeste Isso É loteamento OT Ah, lá no loteamento OT Atenção Adilson, né Bahia o gerente regional da Sanessu Olha só moradores reclamando da falta de água lá no loteamento OT gente, com esse calor aí né Vamos dar uma passadinha lá uma verificada o que está acontecendo o porquê dessa falta de água lá na região do loteamento OT aqui em Três Lagoas Eu quero agradecer aqui o pessoal também interagindo com a gente através do Facebook da Cultura também Muito obrigada pessoal Às vezes não dá tempo da gente ler todos os recadinhos porque são muitos os recadinhos que a gente recebe aqui através do Facebook da Cultura e da TVC também através do nosso WhatsApp na medida do possível a gente vai interagindo aí com a nossa audiência Aqui o recadinho deixa eu ver aqui da Erenice Garcia também na audiência ela mandando bom dia o Cícero Flamenguista também na sintonia o Adailton Barbosa também na audiência o pessoal reclamando muito também sobre a questão de caminhões lá na Avenida Ponta Porã a gente falou inclusive bastante sobre o trânsito ontem aqui no nosso programa nesta semana as pessoas dizendo que os caminhões continuam estacionados lá na antiga Avenida Ponta Porã próxima a Cargill também em sentido Jupiá transtorno danado aí para os moradores para as pessoas que transitam pelaquela região da cidade está registrada aqui e é claro que a gente fica guardando essas melhorias e mais fiscalizações no trânsito aqui de Três Lagoas viu gente para a gente encerrar hoje então a gente só reforça o convite né é que hoje à noite acontece a inauguração da decoração natalina aqui de Três Lagoas tá gente então hoje a partir das dezenove horas as luzes serão acesas tem toda uma festividade programada para ocorrer no centro da cidade bem ali aonde acontece a festa do folclore onde está a cidade natal ali vai ser o palco né da concentração das autoridades para a inauguração da decoração natalina hoje as luzes dessa decoração na cidade todas serão acesas sete e cinquenta e nove nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua companhia lembrando gente que hoje não tem funcionamento das repartições públicas do estado tá e amanhã é feriado nacional um ótimo dia para você e um excelente feriado apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros valorizando o seu ambiente foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas ruiz climatização tecnologia e inovação na palma da mão Ciclob Metalcred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida é o RCN Notícias 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 é o RCN Notícias